Agora está mais fácil saber onde comprar produtos orgânicos em todo o país. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor mapeou as feiras brasileiras que vendem orgânicos e disponibilizou num site as informações de data e horário de funcionamento, além dos tipos de produtos comercializados no momento. Nas feiras, os alimentos orgânicos costumam ser mais baratos que em supermercados. Acesse o Mapa dos Orgânicos no Brasil em www.idec.org.br barra feiras orgânicas.